Cabeça Brasileira E de repente a gente, opa, parece que o mundo caiu e a gente está se deparando com uma economia tão fragilizada, não é isso? Celeste, para os nossos telespectadores entenderem talvez um pouco melhor, a gente possa fazer algumas afirmações e colocamos sempre em questionamento Nada que a gente diz é a verdade, mas a gente está sempre buscando a verdade O processo de transformação que a Inglaterra passou, que os Estados Unidos, Japão, os países industrializados passaram São processos que no século XIX levaram milhões e milhões de pessoas que eram escravos, que eram servos da gleba Pessoas que adquiriram a liberdade A liberdade de ir ao mercado e vender a sua força de trabalho, já que não tinham propriedade de capitais, de meios de produção E o que aconteceu foi que ao longo do século XIX se extinguiu o analfabetismo, você falou da educação Não havia sentido nenhum num país industrializado você ter pessoas analfabetas Como é que você vai chegar numa fábrica e cumprir lá as suas tarefas? Você está dentro de uma linha de produção e você precisa fazer exatamente aquilo Então o capitalismo desenvolveu a capacidade de transformar milhões e milhões de pessoas que antes eram escravos ou servos em homens livres Acontece que houve uma grande concentração, uma enorme concentração de renda, de riqueza e de oportunidades Já no final do século XIX, truxas e cartéis se formaram em grandes, mega empreendimentos Que sufocavam inclusive a própria liberdade das pequenas e médias empresas sobreviverem Isso foi quando? Agora? Final do século XIX Mas agora também, o processo de monopolização e pior, de financiarização Os nossos economistas estudiosos dizem que 41%, 41% telespectadores do que nós pagamos de impostos É para pagar rentistas, pessoas que nada fazem a não ser ter muito dinheiro e ganhar muito dinheiro com isso Então, enquanto nós trabalhamos, nós trabalhadores, profissionais liberais, os empresários estão se esforçando Para melhorar a produtividade, como o Bernardo falou Os trabalhadores estão querendo aumento do salário, porque a inflação está aí Lógico E qual é a solução? A questão da igualdade não é uma questão meramente sentimental, porque são nossos irmãos É uma questão também de viabilidade econômica Porque foi durante a revolução industrial da Inglaterra que dezenas de milhares, depois centenas de milhares, depois milhões de ex-escravos ou servos foram integrados a esse mercado de trabalho A China, a China que tem esse crescimento fabuloso, que agora está todo mundo preocupado, que caiu de 7, 8, 9, caiu para 6, 7, está preocupando todo mundo Eles estão incorporando a cada ano mais alguns milhões de camponeses que estão lá perdidos nas províncias A um mercado de trabalho e de produção e de consumo de bens industrializados Então, Paulo, mas a gente sempre é que você falou uma coisa que me parece Não estou dizendo que é a voz sua, mas me parece que é sempre a resposta do governo Tem viabilidade, se fizer isso, quando se fala em aumento de... Não, 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 só uma coisinha, quando a gente fala de aumento de salário para trabalhador, quando você fala de aumento de salário para aposentado Quando você fala de qualquer melhoria para polvão, parece que é inviável economicamente, se fizer vai quebrar o país Não, eu sou crítico desse governo, porque não tem essa de salário mínimo vai quebrar a prefeitura Não tem essa de dar subsídios e mais subsídios, dizem só Outra coisa, quer ver termos democracia nesse país, para começar mesmo um processo realmente democrático O STF está com uma questão que o senhor Gilmar Mendes está segurando Que é a questão do financiamento empresarial de campanha Enquanto nós, milhões e milhões, tentamos eleger os nossos representantes, democraticamente Uma empresa com 10 milhões, estou exagerando? 20 milhões? Nesse Lava Jato aí, nesse Lava Jato tem se descoberto quantos? Exato, bilhões e bilhões que essas empresas roubaram e as pessoas que deveriam servir ao Estado Claro que não tem dinheiro para aumentar o salário de professor, claro que não tem o dinheiro para aumentar o salário de servidor Não tem dinheiro para não entrar aposentado, lógico, para o bolso da galera Vai tudo para as finanças, 41% para as finanças, depois mais uns 10 ou 20% de corrupção Exato Então, aí, na hora de pagar bem os trabalhadores Não tem dinheiro Então, a viabilização econômica precisa ser feita pelos que governam o país A viabilidade, ela exatamente tem que vir pela gestão Tem que vir pela gestão Posso, então, vou até tentar esclarecer um pouco os pontos que o professor deixou para nos instigar Primeiro, a questão dos cientistas, que ele está corretíssimo Talvez seja até um pouco mais, acho que está em 45% ou nem 41% Agora, a primeira questão que a gente tem que fazer, tem que falar a respeito dos cientistas é o seguinte Por que que eles apareceram? De onde eles vieram? Quando a gente fala que 41% do orçamento federal é destinado para o pagamento de juros da dívida É porque foi criada uma dívida E por que foi criada essa dívida? Basicamente por dois motivos Primeiro, para a criação de obras públicas E aí, se a obra pública é boa ou não é Alguém vai dizer que uma obra pública X é boa, outra vai dizer que não Foi por uma questão democrática que foi eleito Eu vou discordar da maioria delas e acho sempre que a melhor obra é aquela que um empresário olhou ao seu redor E viu que era a melhor coisa a se fazer, que as pessoas realmente demandavam aquilo e foi lá e fez Normalmente a obra pública, vamos dizer assim, 50% se dá por conta de uma real necessidade da sociedade E outro 50% por conta de lobby Lobby de grandes empreiteiras para fazer determinada obra A própria Olimpíada, a gente está aqui num contexto de Jacarepaguá lamentável Para que nós precisamos realmente de Olimpíadas no Brasil? Gastar 20, 30 bilhões para construir elefantes brancos Isso está errado Então olha o lobby da obra pública aparecendo para aumento dessa dívida que vai ser financiada pelo rentista A outra coisa é o aumento de serviços públicos Que o Brasil, após 1988, entendeu que era muito necessário que o governo prestasse uma maior quantidade de serviços públicos Como educação, saúde, segurança, etc e tal Financiamento a transporte até certo nível, embora seja prestado de maneira privada Então houve uma escolha pública para que o Brasil prestasse uma maior quantidade de serviços Só que o meio como esses serviços foram prestados é um meio de discutível eficiência Então aí tem uma questão de gestão incluída Mas por que esses rentistas foram necessários e hoje recebem juros em cima disso? Porque lá atrás foi feita uma escolha pública Escolha pública que está sendo refeita agora e a pior Quando a gente fala em déficit de 100 bilhões de reais, como aconteceu no ano passado E agora em um orçamento de 30 bilhões negativos, o que a gente está falando é o seguinte Aumento do gasto público de uma maneira ineficiente A gente tem que compensar novos modelos para esse gasto público Mais obras públicas como por exemplo a Olimpíada que não serve para nada Não serve para o cidadão brasileiro E isso tem que ser financiado de alguma maneira Eu só queria colocar uma coisa assim porque também tem um contraponto Eu acho que a gente ter aqui Copa do Mundo, a gente ter Olimpíadas Eu acho maravilhoso, eu acho magnífico Eu acho que isso é assim uma coisa fantástica para o país, para a população, para a participação A gente viveu aqui Copa do Mundo, essa integração toda O Brasil tão internacional Agora, o país precisa saber o que são as suas prioridades Que é isso que você está dizendo Precisa saber quais são as suas prioridades A gente investir tanto dinheiro para um monte de elefante branco E sempre ter a desculpa de que não são investimentos que vão ficar com reflexos Com coisas boas para a população QD, nem concluídas, a graninha sumiu aí Eu nunca fui E saúde, educação estão lá no Brasil Eu nunca fui frequentador do Maracanã Mas eu me lembro perfeitamente que era possível com cinco unidades monetárias Nem vou dizer o que era exatamente Pois é Eram cinco cruzeiros, né Você ia ao Maracanã, comprava um cachorro quente Alguma coisa qualquer, um churrasquinho de gato, né Como se chamava, churrasquinho de gato Hoje encolheram o Maracanã Agora o Maracanã é 200 reais, você vai, Bernardo Encolheram e ele ficou prêmio É, queridos, olha só É muito caro É, o nosso tempo realmente está acabando Eu ainda queria ouvir a opinião de vocês De forma concisa, se for possível Sobre essa questão, né Hoje o governo tem uma bomba na mão E a oposição diz que tem a solução mágica para tudo Será que isso é uma desculpa só para ocupar o poder? Temos perspectivas boas É o que precisa para a gente ter um Brasil bom para todos Bom, no meu... Se eu posso falar? Por favor No meu entendimento, o PT traiu os princípios pelos quais eles foram eleitos O programa dele era um programa de transformações Transformações que eu diria social-democratas Nem diria socialistas Social-democratas Ou seja, de promover um certo desenvolvimento Um certo crescimento Com uma distribuição de renda Efetivamente, 20, 30, 40 milhões de pobres Muito pobres, miseráveis Foram integrados ao mercado de trabalho Uma política correta Porque se pensarmos bem É fundamental que você tenha esse crescimento Na década de 1950 O pessoal da Cepal pensava isso, né Quer dizer, vamos tentar incorporar 40% da população brasileira Ao mercado de produção e consumo É aquele país produtivo de que a gente falava, né Agora, fala-se de uma pátria educadora E os professores levam cacetada da polícia lá no Paraná, né E ganham muito mal Eu sou professor universitário Eu ganho 3, 4 vezes O que uma professora primária ganha Então a gente tem que ter a educação de qualidade Pública, pública Porque se a educação pública for muito boa Eu me lembro quando eu era garoto Bernardo é um menino ainda Diante da minha idade Eu também sou do tempo onde a escola pública era o máximo Era a referência O ruim era a gente estar em escola particular As escolas particulares é o seguinte PPP, papai pagou, passou Nós seguimos o mesmo programa do Pedro II Entendeu? Então se você tiver uma escola pública de qualidade Quem puder pagar, quiser uma faculdade Um colégio convencional Evangélico, católico, muçulmano, judeu Vai ter Mas tem que ter Isso é a base Porque sem educação Agora, sem uma distribuição da renda e da riqueza É difícil fazer Porque esses senadores e deputados que aí estão Eles não vão fazer reforma Não vão cortar na própria carne E não vão trair os interesses pelos quais foram eleitos Eles foram eleitos, na sua grande maioria, por grandes grupos econômicos financeiros Então nós estamos amarrados nessa situação É preciso que o STF, agora está na mão do senhor Gilmar Mendes, que pediu vista do processo Ele tem que devolver Que parece que já está 6 a 1 Só ele que é contra Acabar com o financiamento público de campanha É isso aí Público não Acabar com o financiamento empresarial de campanha Só ter financiamento público Na realidade, todos nós pagamos E vamos pagar muito mais quando é por fora, pela corrupção Primeiro, eu praticamente não creio que o PT tenha rompido com a sua matriz social-democrata O problema foi que o dinheiro acabou Eles quiseram fazer um modelo de crescimento baseado na redistribuição de renda Sem pensar que essa renda deveria ter crescido junto com essa redistribuição E aí, quando a poupança econômica brasileira foi sendo destruída Quando a poupança interna foi sendo destruída Já não havia mais o que distribuir Aí passou-se a recorrer a poupança externa Que são empréstimos E aí, até mesmo essa captação de poupança externa Também já se esgotou Já se esgotou esse modelo Então, eu não creio que houve uma saída do PT dessa matriz ideológica O problema é que aquela matriz ideológica se esgotou pela sua própria lógica E a questão da educação eu acho fundamental Realmente a gente tem que rediscutir isso Agora, eu entendo o modelo público de prestação direta do ensino público pelo Estado um equívoco E eu vou dizer rapidamente por quê O modelo, todo o modelo de prestação pública direta pelo Estado Ele traz incentivos muito ruins Se a pessoa for mal profissional não é demitido Se não for, os salários são iguais independente do nível de performance Quanto pior o hospital ou a escola, mais dinheiro ele ganha Porque tem mais prestação social Então você cria todo o incentivo para a escola e para o hospital piorar e não melhorar Ao passo que na lógica do lucro, que é diferente dessa Para você ganhar dinheiro, você precisa fazer o melhor serviço e o serviço mais barato O modelo público funcionava antigamente porque tinha poucas pessoas usufruindo dele Quando esse modelo se estendeu, a gente viu que era um modelo ineficiente Qual é a nossa proposta como Instituto Liberal? É a gente pensar num modelo em que todas as crianças, a mais pobre, a mais rica Têm acesso a uma escola particular de qualidade É mudando o modelo, um modelo mais barato, um modelo de maior eficiência Com bons incentivos, que a gente vai conseguir fazer uma revolução de educação nesse país E o meu sonho específico é ver o dia em que um menino que nasceu numa comunidade pobre Tem o mesmo nível educacional de escola privada que um menino rico tem Perfeito, o nosso tempo realmente acabou A gente precisa de um outro programa para discutir tudo isso Eu tenho também questões, quanto a que você colocou O erro é da conta ou é da matemática? A gente precisa ter escolas públicas ou escolas privadas? A gente precisa ter uma boa oferta de ensino Se ele é público ou se é privado Temos que ter uma boa oferta de ensino que garanta todo brasileiro Direito a uma educação de qualidade Em qualquer circunstância E isso é responsabilidade do Estado de garantir Está na nossa Constituição Mas o nosso tempo acabou e eu vou para o intervalo e a gente volta já já Eu quero mais, mais alegria Mais, mais boas novas Mais, mais paz de Deus pra mim E depois... ... ...